Dona Maria do Socorro tem em média 60 anos de idade, está presa aqui na central de flagrantes da cidade de Terezina e atenção, ela está enquadrada no crime de danos ao patrimônio público. Ela arremessou uma pedra aqui a 200 por hora no rumo do vento, na vidraçaria aqui da antessala ou da sala de estar da central de flagrantes. O resultado é esse aqui, o delegado teve que colocar esse papelão por conta de que ela esfarelou tudo por aqui com uma pedra. Segundo informações, ela entrou num estado de ira exatamente em decorrência da prisão dela, já que o delegado contou que ela estava respondendo um TCO lá no sexto TP, na Pissarra, lá houve um desacato. A delegada mandou ela presa aqui para a central de flagrantes e aí depois do entendimento, ela assinou um termo de entendimento e em seguida ela foi liberada e mandada embora. Só que ela apareceu aqui irada com a pedra na mão e arremessou, inclusive jogou também uns cavaletes aqui desse lado no meio da rua e não deu outra a polícia, os policiais civis, os agentes da polícia civil deram voz de prisão e ela agora está presa, inclusive o flagrante dela está sendo feito lá pelo primeiro distrito policial, a área que atende esse trecho aqui do prédio da central de flagrantes de onde aconteceu a ocorrência. Repetindo, dona Maria do Socorro, em média 60 anos de idade, simplesmente se revoltou contra a polícia, se revoltou contra as autoridades e inclusive conversamos com ela informalmente e ela se diz ser uma mulher revoltada com a vida. Com apoio técnico e com imagens de João Batista, edição da Minha Comada e Socorro, o padaraújo em cima do lance para a grandona, para a rede Meio Norte.